O colorido e a beleza das frutas encanta, chama a atenção. No Natal e no Réveillon, nada melhor do que os saborear as da época. Mas o consumidor vai ter que preparar o bolso. A uva rosada custa quase 6 reais o quilo. A cereja chega a 10. O figo, bem típico do fim do ano, não sai por menos de 6 reais a caixa. O pêssego e a ameixa também estão bem salgados. E será que esses valores mudam? Daqui mais pra frente ele começa a baixar, que as frutas começam a variar, começa mais a entrar a época mesmo delas, aí ela começa a dar uma caidinha no preço. Outros produtos que encontramos mais nesta época também tiveram pequena elevação nos valores. Os panetones, em média 5%, as castanhas do Pará e de Caju, 10%. O mercado mundial aqueceu muito esse produto e isso fez com que o consumo seja maior. E isso acaba tendo uma elevação nos custos pela oferta e a procura. Então, realmente, isso já era mais ou menos esperado. Mas acredito que logo com um aumento de produtividade possa melhorar no futuro. A boa notícia é que quem gosta dos tradicionais espumantes tem grande opção de compra. Pode adquirir um bem baratinho por menos de 9 reais ou desembolsar quase 1.500. Nas cestas, a mesma tendência. Tem de 64 reais até 1.200 reais. Mas sempre com alternativas para agradar todos os gostos e principalmente a conta bancária. De agosto a setembro, a gente já começa a fazer nossas negociações para que se acomode a gente fazer o mix das cestas de acordo com os padrões anteriores dos outros anos. Para que não fuja muito da linha de custos e preços. Dando a opção de alternativa de variedade de itens, mantendo a mesma qualidade. Dando a opção de alternativa de variedade.